Eu vou compartilhar com vocês a minha tela para que a gente possa, então, dar início às demais explicações sobre quais cadastros devem ser verificados e completados, se for o caso, ou completamente realizados para que a gente possa gerar o censo. Só um minutinho que eu estou configurando o compartilhamento de tela e já vou disponibilizar para vocês. Bom, gente, então eu já estou compartilhando com vocês a tela do GIS. Lembrando que a maior parte dos cadastros que a gente vai verificar são realizados no módulo acadêmico. Ok? Existem alguma restrição aí de alguns cadastros, como, por exemplo, do módulo financeiro, do módulo de recebimento, que a gente vai precisar configurar também. Mas a maior parte vem aí do módulo acadêmico. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é a importação de municípios. Todo ano, o INEP, ele libera uma tabela, tá? Em formato de planilha de Excel, com todos os municípios atualizados. Nem todo ano essa tabela tem alteração, tá, gente? Então, se você já tiver o cadastro de um município no sistema, você não precisa fazer a importação de novo, ok? Bom, então como é que a gente vai tratar essa importação aí? Aqui no menu do GIS, a gente vai no módulo básico, tá? Aqui na nossa opção de cadastros, nós vamos localizar, então, municípios, ok? Feito isso, a gente verifica primeiro se já não existem os municípios importados no sistema. Então, aqui, olha, se eu clicar na minha aba geral, eu consigo observar todos os municípios que eu já tenho. Então, eu já não preciso fazer importação, tá? Mas quem precisar fazer importação, deve pegar a tabela de municípios, tá? E vir aqui no menu de importar. É feita, então, a seleção dessa tabela, tá? No sistema. E em seguida... Deixa eu pegar ela aqui, pra vocês verem. Aqui a gente seleciona, então, a tabela, tá? E o sistema vai fazer essa importação aqui pra gente. Então, aqui embaixo tem a barrinha, tá vendo? Sendo preenchida, porque o sistema está fazendo a importação, tá? A gente vai aguardar o término, ok? Então, a minha barrinha terminou de ser preenchida, porque o sistema já importou todos os municípios aqui também, ok? Quando a gente faz essa importação de município, a gente tem que utilizar também uma correção de município e naturalidade, tá? Então, o que seria essa correção? O sistema vai gerar pra gente uma listagem dos alunos que estão sem cidade, tá? Informada, ou seja, sem município, ok? Tanto de moradia, né? Tanto o endereço atual do aluno, quanto a naturalidade também, tá? Então, como que a gente faz isso? Nessa mesma tela de município, a gente clica no botão de correção, ok? Nós vamos selecionar aqui o arquivo de correção, se a gente vai fazer por aluno ou por responsável, tá? Lembrando que é importante fazer pros dois, ok? Ordenar erros. Então, essa listagem, ela vai ser gerada pra mim em qual ordem? Nome, matrícula ou cidade? Normalmente, a gente utiliza nome ou matrícula, tá, gente? Mas isso fica a critério de vocês. A questão de ser organizada ou por nome ou por matrícula é que fica mais fácil de localizar o aluno, ok? Então, a gente vai selecionar aqui essa opção, tá? Aqui a gente vai marcar essa opção de considerar somente alunos do período letivo atual, tá? E vai clicar no ok. O sistema vai ver se existe algum registro. Bom, no caso aqui da minha base de dados, eu não tenho registro com problema de município. O que é que isso quer dizer? Todos os meus alunos estão com o campo de município preenchido lá na matrícula, ok? Caso contrário, se tiver algum caso específico, o sistema vai gerar pra gente a listagem, tá, gente? Bom, então, esse é o primeiro passo, tá? Município, importação de tabela de município e a correção, ok? Após a tabela de município, nós temos que tratar também uma tabela de países, tá? Essa tabela também é disponibilizada pelo INEP, ok? E nela existem códigos padrões dos países. Então, pra eles conseguirem tratar o censo lá, eles utilizam esses códigos, tá? São os mesmos, então, que a gente vai importar pro sistema. Então, como é que a gente vai tratar aí a importação de países? Bom, ainda no módulo básico, ok? No menu utilitários, a gente tem a penúltima opção do menu que se chama cadastro de domínios, ok? Nós vamos clicar nessa opção. E aqui é uma área do sistema... Mantenha vários cadastros, tá, gente? Só um minuto, por favor. Bom, gente, então, continuando. Aqui no cadastro de domínio, nós vamos fazer a importação de tabela de países, tá? Como que vai se tratar dessa importação do cadastro de países? Aqui a gente vai clicar em importar dados do Excel, tá? Porque o Inep disponibiliza pra gente em Excel, ok? A gente tem que informar que o grupo que a gente vai usar é países, tá? E aí a gente tem que localizar o arquivo com essas informações, ok? Então vai ser o mesmo procedimento. A gente seleciona o arquivo e manda abrir, tá? E aqui a gente tem algumas informações desse arquivo. Bom, como é que são tratadas aqui, então, essas informações? A gente tem que abrir o arquivo de Excel, ok? E localizar quais são as colunas que tratam cada um desses dados. Em qual coluna vem o código do país, ok? Em qual coluna vem a descrição e em qual linha o sistema vai começar a leitura, tá? Bom, gente, normalmente, essa tabela de país do Inep, o padrão dela é sempre a coluna de código CAA, ok? A da descrição CAB e a linha CAA na primeira linha, tá? Eu estou falando com vocês que normalmente o padrão é esse, porque como a gente também depende do Inep todos os anos, pode ser que em alguma época eles mudem essa tabela, ok? Então é importante a gente abrir o arquivo para conferir se isso aqui está certo, tá? Feito isso, a gente vai clicar aqui em gerar código sequencialmente e clicar em importar, ok? Eu não vou clicar aqui em importar, porque como eu já tenho todos os países importados, eu não preciso fazer de novo, tá? Mas aí vocês vão seguir, então, essa sequência. Bom, então aí a gente tem o nosso segundo passo, que foi esse de importação de tabela de país. Logo após, uma outra coisa que a gente vai ter que fazer é a correção de países, tá? Então o que o sistema vai fazer aí para a gente? Bom, aqui no nosso módulo básico ainda, a gente vai no menu de utilitários, ok? Vamos selecionar a opção de correção de versão. E aqui a gente vai buscar uma versão, perdão, uma correção de versão que recebe o nome de acertar tabela de países, ok? Feito isso, feita essa seleção, a gente vai clicar em ok e o sistema vai executar esse procedimento de acerto de tabela de países, ok? Como na minha base de dados os meus países já estão acertados, eu não vou rodar essa correção porque ela costuma gastar um pouco mais de tempo, tá, gente? Senão a gente acaba ficando muito preso aqui nessa situação. Mas vocês vão dar ok, o sistema vai apenas carregar a tela e vai informar que a correção foi realizada, ok? Lembrando, gente, que vocês vão receber posteriormente o manual, tá? Com todas essas informações que a gente está passando no nosso Conexão EX de hoje, ok? Caso haja alguma dúvida, vocês podem também enviar via chat para o usuário EX Sistemas, parceiro dos educadores, que essas perguntas serão respondidas. Bom, após a correção de países, nós vamos então tratar o nosso cadastro de forma de ingresso, tá? Então, o que que esse cadastro, ele faz? É onde a gente informa para o sistema quais as formas de ingresso existem na instituição. Seja ela ENEM ou vestibular, né, seleção interna da própria instituição, transferência de títulos, né, entre uma instituição e outra, e etc. Então, todas as formas de ingresso que a instituição utilizar, a gente vai cadastrar. Como é que nós vamos tratar isso? Aqui no nosso módulo acadêmico, no nosso menu de cadastros, nós temos a opção de formas de ingresso, tá? Então, a gente vai selecionar e aqui a gente vai inserir as nossas formas de ingresso. Como que isso é feito? Bom, aqui a gente clica no mais, ok? Coloca a descrição da nossa forma de ingresso. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o ENEM. Vou marcar a opção que é um processo seletivo. Vou deixar as outras opções desmarcadas, tá? E aqui em forma de processo seletivo, eu vou selecionar também o ENEM, ok? Feito isso, eu clico aqui no meu botão de ok, que é esse botão com o ícone verde. Então, isso vocês vão fazer para todas as formas de ingresso que existir na instituição, tá? E caso elas já estejam cadastradas, basta conferir se o cadastro está completo. Após o cadastro das formas de ingresso, a gente vai começar a conferir o cadastro de curso, tá? Bom, lá no nosso cadastro de curso, ele fica também aqui no módulo acadêmico, ok? E o que a gente vai tratar aqui dentro do cadastro de curso? O sistema, ele vai dar para a gente uma opção, tá? de enviar ou não dados daquele curso para o censo. Então, como que a gente trata isso? Quando a gente abre o cadastro de curso, aqui a gente tem essa sub-aba escrita EducaCenso. E aqui, olha, tem essa opção. Não considerar para geração da EducaCenso, tá? Quando que isso se aplica? Vamos supor que, além dos cursos de graduação, tecnólogos e etc. que vocês já têm, a instituição oferece um determinado curso que ela não precisa ser declarada ao INEP, tá? Porque não segue, não está dentro de padrão de curso de graduação e etc. Ok? Então, seria um curso que a gente vai ter que ter no sistema para controlar alunos e etc. Mas a gente não precisa fazer o censo dele. Para isso, então, a gente vem nessa opção e marca não considerar para geração do EducaCenso. Então, a gente marca aqui essa opção, clica no OK, e aí a gente vai passando aqui as telas e conferindo todos os cursos que a gente tem, tá? Feito isso, a gente vai tratar também a propriedade propriedade da habilitação. Bom, toda habilitação, todos os cursos que a instituição oferece, por padrão, ela tem um código de curso no INEP. Ok? Então, vocês precisam ter em mãos esse código do curso, tá? E preencher aqui nesse campo, olha, de código do curso no INEP. Então, aqui vocês vão inserir o código que vocês tiverem desse curso, tá? E na nossa opção de título, a gente tem sempre que marcar qual é o tipo daquele curso. Se ele é bacharel, se ele é tecnólogo, especialização e etc. Então, aqui também a gente vai colocar o tipo de título daquele curso. Feito isso aqui, a gente vai confirmar aqui no OK, tá? E fizemos, então, a nossa conferência do cadastro de curso. Então, lembrando que o cadastro de curso é para informar se aquele curso vai ser considerado ou não no EducaCenso, ok? E para inserção que diz respeito à habilitação do curso. Isso quer dizer o título daquele curso e o código do curso no INEP, ok? Bom, então, continuando aqui sobre o cadastro de professores, aqui na escolaridade, a gente vai informar qual a escolaridade do professor, se ele tem formação de nível superior. Se ele tiver pós-graduação, a gente vai informar aqui nessa área qual tipo de pós-graduação ele tem, se é especialização, mestrado ou doutorado. se ele não tiver, a gente mantém como não possui, ok? Então, isso é uma aba de documentos pessoais. Vamos verificar sempre CPF, estado de nascimento, município de nascimento, data de nascimento e a escolaridade do nosso professor. além disso, ainda na parte de cadastro de professor, temos que vir aqui na aba de informações adicionais e informar qual é a cor e raça daquele professor, ok? Então, a gente vai colocar a cor e raça de acordo com a cor que o próprio professor já havia declarado anteriormente, tá? o código do professor no INEP, então, todo professor também tem o seu código no INEP, a gente vai estar com esse código em mão e vai colocar o código dele aqui, ok? E se o professor for portador de necessidade especial, nós vamos selecionar aqui nessa área qual a necessidade especial que ele tem. Cegueira, baixa visão e etc, ok? Então, se não tiver, a gente mantém o campo em branco, tá? Feito isso, a gente vem aqui e dá um ok. Então, quer dizer que nós terminamos a conferência daquele professor. Lembrando mais uma vez, nós vamos pegar todos os professores que estão lecionando naquele período, né, que a gente vai gerar o censo, que estão vinculados àqueles cursos que vamos gerar o censo, ok? Fazer essa conferência aí para cada um deles, tá? Em seguida, gente, nós vamos ter no cadastro de tipo de desconto lá do módulo de recebimento, então, é que o nosso terceiro ícone, lá no cadastro de tipo de desconto, nós vamos ter que conferir alguns campos também dos nossos descontos, tá? E quais campos seriam? Bom, na aba de desconto, a gente vai informar se determinado desconto é bolsa de estudo ou não, tá? Então, se a gente tem o desconto do EducaCenso, o desconto que vai para o EducaCenso, ele tem que ser informado. Se ele é bolsa de estudo ou se ele não é bolsa de estudo. e na aba de dados para o censo, a gente tem que informar qual é o financiamento, ok, desse desconto. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o FIES, ok, o meu FIES, ele não é uma bolsa de estudo, tá? E ele é um financiamento estudantil. Então, aqui eu tenho que marcar a opção de financiamento, escrever qual é a minha entidade financiadora e qual é o tipo de financiamento. O tipo de financiamento, ele já é interno do sistema, tá, gente? Então, aqui a gente tem o ProUni, tá? E tem o financiamento de Governo Estadual, Governo Municipal e etc. Então, isso aí, nós vamos tratar de acordo com cada desconto que a instituição tem, ok? Então, em todo desconto que a gente cadastrar, a gente tem que informar se ele é um financiamento e qual tipo de financiamento ele é. Se ele não for um financiamento, se ele for estágio ou bolsa acadêmica, aqui a gente vai informar também qual que é o tipo, tá? Então, às vezes ele é uma extensão, o desconto é por uma extensão ou porque aquele aluno, ele faz parte da monitoria, da instituição, tá? E a etc. Aqui a gente tem vários tipos também. Se ele não for nem financiamento e nem bolsa acadêmica, a gente marca aqui essa opção de nenhum e aí a gente não precisa fazer mais um preenchimento na tela, tá? Então, lembrando sempre de fazer o tratamento do tipo do desconto porque esses dados a gente também precisa enviar para o censo, ok? Então, aí a gente está conferindo o tipo de desconto, conferiu, está tudo certo, a gente dá o ok aqui e confirma. Então, lembrando aqui no nosso cadastro de desconto, nós temos que informar a descrição, se ele é bolsa de estudo ou não, ok? E preencher a aba de dados para o censo de acordo com aquele desconto que a gente cadastrou, tá? Bom, terminando então a conferência do cadastro de desconto, nós vamos começar a tratar as matrículas dos alunos, tá? Então, o que é que na tela de matrícula a gente vai ter que conferir? A tela de matrícula, gente, é uma das telas onde a gente mais tem campos para manter preenchido, tá? Como é que a gente vai, então, conferir esses campos? Bom, pessoal, então, retornando aqui à tela de matrícula, como eu havia dito para vocês, é a tela onde a gente tem mais campo para preencher e para conferir, tá? Para a geração do censo. Então, a primeira coisa que a gente vai conferir é aqui na nossa aba de aluno, identificação do aluno, ok? Nessa tela, o que a gente tem que conferir? O nome do aluno tem que estar certinho, a data de nascimento e a gente tem que informar o código do aluno no INEP, tá? Então, a gente também tem que pegar o código desse aluno e informar aqui no campo de código INEP. O sexo dele também deve estar informado, ok? E o CPF, tá, gente? Então, o CPF do aluno também deve estar informado. além da aba de identificação do aluno, que são onde entram os dados pessoais, a gente tem que fazer a verificação dos dados de endereço dele, que é aqui nessa aba de endereço e filiação. Aqui nessa aba o que deve ser conferido? O estado, onde aquele aluno reside, deve estar informado. O município, ok? E na parte onde a gente informa a naturalidade do aluno, a gente tem que ter também o estado preenchido, tá, o município de nascimento do aluno e o país de origem, ok? E aqui embaixo a gente tem que preencher o nome da mãe do aluno, tá? Então, o nome da mãe, gente, ele é obrigatório. nome do pai, não. Nome do pai estiver em branco ou se o próprio aluno não tiver a informação no documento de identificação dele, que é o que às vezes acontece, pode deixar em branco, não tem problema. Nome da mãe é obrigatório, ok? Isso, então, na nossa aba de endereço e filiação, tá? Em seguida, nós vamos partir para a nossa aba de dados complementares. e se dados complementares, perdão, em dados complementares, nós vamos informar a cor e raça, também informada pelo aluno, ok? Então, aqui a gente vai fazer a pesquisa de novo, vai colocar a cor e a raça daquele aluno. Em seguida, a gente vai informar se ele é portador de necessidade especial, tá? Se a gente tiver algum aluno portador de necessidade especial, a gente também vai informar aí na aba de dados complementares, ok? Bom, gente, então, feito isso, conferiu tudo, posição não tem necessidade especial, cor e raça, conferiu os dados da aba de endereço e filiação, conferiu os dados pessoais do aluno. Estando tudo certo, a gente dá um ok para confirmar, tá? e vai fazendo isso para todos os alunos que a gente tem naquele período que vão ser inseridos no censo, ok? Após toda essa conferência, a gente começa a parte de exportação do EducaCenso, tá, gente? Bom, essa segunda parte que é a exportação, ela também vai ser falada em uma conexão AX, ok? Vai ser realizada na sexta-feira, se vocês ainda não se inscreveram, corram lá e se inscrevam, tá? Para vocês não perderem a parte de execução de exportação do censo, ok? Então, hoje a gente está falando sobre os cadastros a serem conferidos, tá? Eu espero que todos tenham entendido, estamos com o espaço aberto a partir de agora para qualquer dúvida, ok? Basta mandar via chat para o usuário, tá? Para o usuário AX Sistemas, Perdão, aí no próprio Ebex, aí na telinha da lateral direita, onde tem os participantes, para usar AX Sistemas, tá? E a gente tem também essas informações na nossa wiki, tá, gente? Eu vou mostrar aqui para vocês, vamos estar abrindo aqui o endereço para poder mostrar para vocês. Então, na nossa wiki, que é o nosso manual online, a gente tem qual procedimento seguir para o EducaCenso Superior, ok? Então, aqui a gente tem todas essas explicações, vocês também vão receber o manual, tá? Sobre o que foi tratado hoje, mas se vocês já quiserem ter uma prévia disso, basta acessar nosso wiki, eu vou enviar o endereço, o link da wiki no bate-papo aqui do Ebex, para que vocês possam acessar, tá? Bom, aqui na nossa parte de dúvidas, então, tivemos uma solicitação para passar novamente sobre a questão dos descontos, ok, gente? Então, mais uma vez, lá no módulo de recebimento, cadastro dos tipos de descontos, a gente vai informar qual tipo de bolsa de estudo de cada um dos descontos que a gente tem no sistema, tá? Se é bolsa de estudo ou não, ok? Eu vou pegar aqui o FIES para usar como exemplo. Então, aqui eu tenho o FIES, ele não é bolsa de estudo, mas lá na minha aba de dados por censo, eu tenho que fazer o preenchimento. Então, o FIES, ele é um desconto do tipo financiamento. a entidade financiadora é o banco, ok? Aqui ficou genérico, tá, gente? Mas vocês podem colocar um texto mais completo aqui, para que vocês possam saber qual banco é a entidade financiadora, ok? E o tipo de financiamento? O FIES, ele é um programa do governo estadual, tá? Então, aí a gente vai colocar o tipo de financiamento. Aqui o governo estadual, a gente está usando como exemplo, tá, gente? Pode ser ProUni, pode ser algum programa do governo municipal, então, em determinadas cidades também existem programas restritos, aquelas cidades, aquele município, tá? Aí vai depender do desconto que cada um tem, ok? Se a gente tiver um cadastro de desconto que não é financiamento, mas ele é um des... o aluno tem aquele desconto, tá? Por estágio ou bolsa acadêmica, a gente marca essa segunda opção, ok? E vai informar o tipo de bolsa dele. Então, se a bolsa, se aquilo é uma bolsa de extensão, monitoria, tutoria, pesquisa, iniciação científica, estágio remunerado e etc, tá? Trabalho, barra de administração e ou outras bolsas, ok? Se o desconto não for financiamento estudantil e não for por estágio ou bolsa acadêmica, a gente marca opção de nenhum, ok? Então, essa é a aba que a gente tem que tratar para gerar o censo, são a aba de dados para o censo, ok? Bom, houve também uma dúvida colocada pela Samanta sobre onde conseguir os códigos do INEP, tá gente? No próprio site do INEP vocês conseguem esse código, então vocês vão ter que entrar com o login e senha da instituição, ok? E lá vocês vão localizar tanto o código de professor como o código de aluno, ok? Como o código da habilitação do curso, tá? E da instituição também. Então, tudo isso vocês conseguem fazendo o login do no site do INEP. Bom, gente, houve também uma dúvida, tá? Sobre os períodos serem semestral, se vai ser necessário fazer a conferência nos dois períodos de 2015. É isso mesmo, a gente tem que conferir os dois períodos, tá gente? Porque às vezes em um período já tem alguma informação que foi inserida recente que no outro não tem, tá? Então, essa conferência a gente faz sim nos dois períodos letivos. Bom, pessoal, tem alguns questionamentos sobre a questão do FIES ele ser financiamento do governo federal, tá? Nesse caso, vocês vão utilizar opção outros, ok? A gente, a Samanta também questionou se ela não tiver descontos que são financiamento, se ela tem que preencher essa aba. A aba de dados para o censo do desconto ela é obrigatória para todos os descontos cadastrados no sistema, tá gente? Como eu havia falado anteriormente, se o desconto não for financiamento nem for bolsa acadêmica, a gente simplesmente marca opção de nenhum e não vai precisar preencher mais nada na tela, ok? Mas é obrigatório que uma dessas três opções ou financiamento ou bolsa acadêmica ou opção nenhum esteja preenchida. Pessoal, lembrando que todas as pessoas que estão inscritas no curso de hoje automaticamente já estão inscritas também no curso de sexta-feira, ok? Que é o curso que vai tratar a parte de exportação do censo, tá? O início da conexão de sexta-feira também vai ser às 14h30, ok? E lembrando aqui, pessoal, que nós temos os nossos canais de comunicação, ok? O site da X, que é x.com.br, tá? Que é o mesmo site onde vocês já utilizam para fazer abertura de chamada no suporte, etc. Além do nosso site, a gente tem a nossa página no Facebook, tá? Então, basta digitar no navegador facebook.com.br, AIX Sistemas, ok? Curtam a nossa página, por lá vocês acompanham também as nossas postagens, dicas, ok? E, além do Facebook, a gente tem o nosso canal no YouTube. Então, basta acessar youtube.com.br, AIX Sistemas. Vocês também podem se inscrever lá no nosso canal, tá? Para que vocês recebam as notificações de novas postagens, ok? E lá, a gente vai sempre fazendo as postagens das nossas novidades, das nossas dicas e de todos os conexões AIX que a gente faz, tá? Então, aqui, a gente tem a área para depoimentos e nós temos a área do conexão AIX, ok? Quando a gente acessa essa área de conexão, a gente consegue ver aí, olha os vídeos de todas as conexões AIX que já foram realizadas e vocês podem assistir, acompanhar, ok? Caso seja necessário, às vezes vocês querem revisar um tema que foi traçado em conexão AIX que foi feita anteriormente, então, aqui a gente tem essa área especialmente para vocês acessarem, tá? É interessante que vocês se inscrevam no canal, porque assim vocês vão receber e-mails sempre que AIX fizer uma nova postagem de vídeo. Então, se tiver um conexão AIX e você não tiver assistido, você não tiver participado, mas depois você quiser ver o vídeo, assim que a gente postar ele no nosso canal do YouTube, você recebe a notificação aí na hora e já pode acessar e assistir, tá bom, gente? É importante que participe do conexão AIX porque é o momento que a gente tem para conversar, para tirar as dúvidas, ok? Então, não é apenas explicação. Tem essa parte de dúvida, tem sempre a pergunta de uma pessoa que acaba sanando a dúvida de uma outra ou tem sempre alguém que coloca uma dúvida que às vezes você não tinha pensado, mas acaba atendendo a sua situação também, tá? Então, a gente tem o canal do YouTube como apoio para o Conexão AIX, tá? O apoio pós o curso, ok? Mas é de extrema importância a participação de vocês, tá, gente? Bom, gente, tem aqui uma dúvida do Márcio a respeito das novas solicitações, tá, para o Censo que vai tratar a carga horária, ok? Já existe o campo no sistema, tá, gente? Basta que vocês entrem em contato com o suporte e peçam a atualização do sistema, ok? É importante que quando o técnico começar o atendimento, vocês já deixem claro que precisam da nova versão do sistema para a geração do Censo, ok? Que aí ele já vai fazer a atualização e se você tiver alguma dúvida sobre essa parte de cadastro, etc., vocês podem aproveitar e já tirar também a dúvida com o próprio técnico, ok? Bom, pessoal, lembrando também que após o nosso evento, vocês recebem uma pesquisa sobre o evento, tá? Nessa pesquisa existem várias perguntas e vocês têm a opção de sugerir temas para o Conexão AIX, tá bom? Então, se tem alguma área do dia, se tem algum tema que vocês acham bacana, que acham que seria bom a gente fazer o evento dele, vocês mandem para a gente, nós vamos analisar, tá? Sendo possível, a gente vai desenvolver o evento sobre aquele tema, ok? E realizar esse evento, tá bom? Pessoal, lembrando que nós estamos deixando espaço aberto para as dúvidas, ok? No momento, eu ainda não recebi mais nenhuma, mas caso haja alguma outra dúvida, vocês podem enviar para a gente, tá? A gente está com o canal aberto aí para isso. Bom, pessoal, não foram apresentadas mais dúvidas, ok? Então, nós vamos encerrar o nosso evento de hoje, a gente torna-se falar na sexta-feira, tá? Eu espero que tenha ficado claro para todos, que tenha sido proveitoso, ok? O tempo que vocês dedicaram. Obrigado pela participação de todos e até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto